Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Aconteceu a cerimônia do Emmy e hoje falaremos dos looks e também dos premiados. Mas é um grande resumo deste evento, que inclusive teve muitos vestidos pretos, metálicos, muitos vermelhos e também looks monocromáticos. Eu sinceramente achei que parecia uma premiação da Disney, porque tinha um monte de coisa da Disney. Só pra você ter ideia, foram 183 indicações, que inclusive foi um recorde de indicações da Disney. Já que agora é um grande grupo, que tem FX, Hulu e Shogun, que é aquela série Menina dos Olhos da Disney, que fala sobre o Japão Antigo, recebeu 25 indicações e 18 prêmios do Emmy. Foi a maioral dessa edição. Vamos aos looks e premiados? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tuto pau, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Os apresentadores dessa cerimônia foram Daniel Levy, que, meu Deus, que homem, né? E o Eugene, que é o pai dele, eu não vou comentar do pai, gente, porque o pai tava parecendo que ia pra um casamento, inclusive o pai que leva a noiva até o altar, ou o noivo. E o Dan Levy, ele tava usando o look da Loeve, que é uma coisa mais verão. Na passarela tava mais bonito, porque eu acho que tinha um drama maior nesse negócio que tá voando. nele, ficou um negócio meio empapuçado. Tirou um pouco da beleza do Daniel, né? Que eu acho ele um homão. Tudo bem que acho que levar o Loeve escrito pro tapete vermelho não pegaria bem, né? Por conta de propaganda. Porém, eu acho que faltou um pouco do volume que na passarela tinha e no look dele, nhao. Poxa, vou dar dois pontos pela ousadia, né? Que é difícil a gente ver homem ousando no tapete vermelho de premiações. Outra que compareceu, tava bonita? Tava. Você vai entender o que eu quero dizer. A Jennifer Aniston, tá? Ela tava com o Oscar de la Renta e Joias Tiffany. Mas, gente, o vestido era muito bonito, tá? Tinha um trabalho que era em cima. Os ornamentos eram maiores. E aí, descia assim pra saia, ficava menorzinho e depois aumentava. Eu só achei que ficou tipo, tá, tá bonita. Tipo assim, não tá glamouroso. Tá bonito, mas tá básico. Entendeu? É só um cabelo, qualquer coisa. Ela sempre tá de cabelo sim. Tipo, ela fica tão bonita de cabelo preso. Das fotos que eu via, né? De Friends. Eu não assisti, desculpa. A Carrie Coon, ela tá em Gilded Age, que eu acho que é a Idade Dourada. Que é aquela série da HBO. Eu sou doido pra assistir. Tenho que, inclusive, vê-la. Ela tá de Tom Brown. Eu gosto que o Tom Brown traz muita alfaiataria. Uma desconstrução. Mas eu acho que tá desconstruído demais. Vou explicar o porquê. Eu gosto da coisa do Tom Brown, da alfaiataria. Que é sempre muito bem feita, apesar de desconstruída. Mas eu senti que nesse vestido aqui, especificamente, tá uma cor muito neutra. Que eu acho que eu senti falta, assim, do contraste do Tom Brown. Que tem muito, assim, preto, branco, cinza. Eu acho que a saia tá muito fluida e delicada pro restante. Porque, assim, é uma vista de abotoadura que passa, assim, pela saia. Aí ela corta e faz uma fenda, mas de um lado. É uma alfaiataria muito legal, tá? Muito bem construída, assim. Que a gente vê que tem vários tecidos ali. Parece até musseline que ele usa. Que é aquele tecido que a gente faz pra essa pilota. Primeira peça, assim, de teste. Eu acho que se não fosse a saia fluida, acho que seria um look muito bem resolvido. Até gosto ali do creme com um pouco de cinza misturado aqui, ó, no peito. Mas não sei se sustentou. Eu acho que o contraste da cor muito calma com o caos da peça precisava de um contraste de cores também pra acompanhar. E, de fato, assim, carregar esse conceito. Carrie Coon para Breno Moreno, hoje é não. Uma que eu gostei muito, apesar de tá, assim, bem na basiquinha também da Jennifer Aniston, é a da Cora Fanning. Porque o look dela é Giorgio Armani Privé, alta costura. Eu só acho que tá, assim, muito na cor dela. Mas eu gosto dos detalhes desse vestido. Que a gente vê que é alta costura pelo detalhe do bordado das pérolas. Parece que as pérolas estão flutuando em cima do tecido. E é um tecido que tem um brilho acetinado muito bonito. Mas, assim, tá meio fantasminha, né? Que a da Cora é quase transparente. Eu adoro a da Cora. Mas eu acho que precisava, assim, ai, não sei, uma coisa no ombro. Umas plumas. Ou então, aqueles negócios que você carrega, assim, um lenço. É que faltou. E eu acho que super dá pro Emmy, viu? Que é uma coisa, assim, mais tradicional. TV. Vou falar em tradicional, gente. O Andrew Scott, ele tava de Vivienne Westwood. E, assim, eu gosto do detalhe que ele traz aqui, ó. Nos babados da blusa. Que tem uma coisa ali meio pirata. Vivienne Westwood, etc e tal. Eu não gosto da lapela. Eu acho que a lapela muito espalhafatosa, sabe? Tem um ângulo muito bem definido ali, aqui. E aí tem um ovalado. Eu acho que podia ser uma coisa mais soft. Se fosse branco, talvez, ia dar um contraste até mais bonito ali pra fotografar. O que eu não gosto, gente, de preto em tapete vermelho. Pra analisar, tudo bem, né? Porque eu queria uma coisa mais impactante. E o fundo aqui é muito colorido. Mas, pro tapete vermelho, eu acho difícil fotografar. A não ser que tenha uma textura, ó. Tá vendo aqui o vinílico, a textura que traz? Esse casal aqui, gente. Que é o Bob do Queer. Ah, ele tava com a Emily Hampshire. Eles não são um casal, tá? Mas, assim, a roupa dele tá pavorosa. Tá parecendo de cafetão, anos 70. Tem uma série disso, né? Acho que é The Deuce. Deixa eu ver aqui. The Deuce. É isso mesmo. Fala sobre a indústria de amor intenso. E o dela, gente, é Dolce & Gabbana. Eu tô vendo muita coisa da Dolce & Gabbana. Mas, eu não sei se, necessariamente, eu gosto dessa. Porque ficou uma coisa mal ajambrada. Se fosse um vestido com esse blazer desconstruído. E ele caísse num vestido. Acho que seria chiquérrimo. Aqui, parece que ela tava só servindo coxinha lá, a Noemi. Colocasse uma bandeja na mão dela, tava pronta. A Rita Ora, ela foi com o Taika Watiti. Que é o marido dela. Eu adoro esse casal. Que eu acho muito aleatório. Eu acho também que eles são muito parecidos. A Rita Ora está magra, né, menina? Meu Deus. Gente, vamos parar de usar e picar. Eu gosto do Taika Watiti. Que ele é bem a blublézinho das ideias. E aí, ele nunca vai básico. Palmas pro Taika Watiti. A Rita Ora, gente. Eu achei que ela está... Be-li-ci-da. Ela tava de Tamara Roth. E, assim, é alta costura. Eu achei que essa cor tá muito bonita. Tem um corte muito bonito. Tem o drama das plumas. É isso que eu tô falando, entendeu? Ó, gente. Botasse uma pluma na Jennifer Aniston. Na Dakota Fanning. Seria a tria de tá. A rosa dourada e a prata das plumas. Eu acho que ia dar um... Um glamour. Entendeu? Ai, gente. Quando tiver a oportunidade de fazer um look bafão. Por favor, faça. Não vamos deixar passar. A vida é muito curta pra ser básico. O corte do vestido é maravilhoso. O trabalho aqui, ó. De construção. Esse drapeado que encontra no imbigo dela. A textura desse tecido. Gente, isso tá muito, muito, muito bonito. E eu gosto que ela trouxe uma leitura muito diferente do que tava na passarela. Eu até trouxe aqui pra gente comparar. Porque teve um trabalho de style, né? O cabelo belíssimo. A sobrancelha dela muito clarinha. Eu amei. Eu gosto quando o povo traz um look bem classicão. Elegante. Coloca um Q de estranho. Aqui foi a sobrancelha. Só, gente. Que tinha um negócio estranho acontecendo. Porque a Elsa Gonzalez também foi de Tamara Roth. Era um vestido, assim, de lantejoula, né? Tava diferente. No quesito acabamento. Mas é um desenho muito parecido com o da Rita Ora. E ela também estava de plumas. Ok. De perto. Ok. Dá pra dar uma diferenciada. Mas de longe, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Nas miniaturas das fotos. Tá quase um look repetido. Isso não dá pra negar. Eu queria falar agora do Shogun. Dos que estavam indicados e que compareceram ao tapete vermelho. A Anna Sawai, ela tava de Vera Wang. Eu gosto da parte de cima até o péplum da saia. Que é esse babadinho que começa aí no meio do nada. Essa barra de babado. A parte de baixo da saia, eu achei que parecia papel cartão. Não acho que tá valorizando. Porque tá muito amassado. E a parte de cima não tá. Gosto desse decote Wanda. Feiticeira Escarlate. Acho que tá muito bonito. Gosto do desenho do vestido até a parte de cima. A parte de baixo tá muito mal resolvida. E a mulher é belíssima. E detalhe, ela foi a ganhadora de melhor atriz em série dramática, tá? E também foi a primeira asiática a ganhar esse prêmio. E também do Shogun tinha o Hiroyo Kisanada. Que ele tava chique. Ele tava de Dior para homens. E ele também ganhou de melhor ator em série dramática. E também o primeiro asiático, tal qual a Ana. Eu gostei, tá? Gostei porque trouxe respeito. Não tava preto. Tinha ali um azul marinho bem profundo. É de hora, então tem um bom gosto. Gostei que ele foi de óculos, tá? Uma coisa mais Robert Downey Jr. Agora, um dos meus preferidos da noite. Foi a Moeca Roche. Que ela também é de Shogun. E ela tava com um vestido da Miu Miu. Que tem uma cinturinha bem anos 20, bem baixa. E aí tem umas plumas. Tem um brilho, assim, que vai... Além da cintura, né? Ele vai acompanhando o drapeado desse vestido. Eu achei a coisa mais elegante do mundo. Achei que conversou muito bem com o cabelo dela. Porque, tipo assim, ela tá trazendo uma coisa lá. Referência bem antiga. Mas com cabelo curtinho, que eu também usava na época, né? Mas é de um jeito que é para os dias atuais. Nossa, os brincos. Achei ela perfeita. Um saltão branco. Gente, pra mim foi uma das mais bem vestidas da noite. Vou prestar muita atenção nesse nome. Outra que também tava muito legal é a Yuka Koury. Ela tava de Elisabetta Frank. Podia ser um vestido super básico. Mas eu gostei muito desse detalhe do zíper. Que dá uma fenda ali no flanco. Na cintura. Eu gostei muito da parte de cima. Que parece só uma brusinha chique. E a saia de baixo. Mas esse zíper no ponto central do corpo dela. Acho que amarrou de um jeito tão chique. O cabelo eu gostei apesar de básico. A boca vermelha eu gostei muito. A mulher é belíssima. E também um dos meus favoritos da noite. O povo de Shogun, gente, veio pra arrasar. A Ana arrasou 50%. Mas o restante, maravilhosos. Por falar em Robert Downey Jr. Gente, eu amei o Divo no tapete vermelho. Ele tava com a dona Susan Downey. Devia ser Susan Downey Jr. Né? Mas enfim. O dela, gente, tinha uma coisa sobrando ali nas costas. Mal resolvida. Que eu acho que não deu certo. Mas o Divo estava com o cabelo belíssimo. Um óculos chiquérrimo. Eu gosto muito desse corte setentista. No terno dele. Acho que deu muito certo. A camisa dele tinha esse acabamento acetinado. Meio um cetim, né? E a gravata. E eu amei que ele ainda foi de um pinzinho aqui. É um broche. Nossa, chiquérrimo, tá? Um dos mais bem vestidos da noite, inclusive. A nome, Scott, eu acho que ela confundiu, tá? O tema. E foi muito Natal. Dourado e verde é muito Natal pra mim, gente. E era um vestido, assim... Ela tava bonita. E o vestido todo amassado também. Não tem meu acre. A Viola, ela tava de Zuhair Murad. Zuhar Murad. Eu adoro a Viola. Mas eu acho que o vestido tava meio básico. É muito difícil. Eu adoro a Viola. Ela de novo. Ela não costuma fazer grandes entregas em tapetes vermelhos, né? Mas eu achei muito básico. Precisava de uma coisa meio estranha ali pra falar assim... Nossa, entendi esse vestido. Tudo bem que a Viola sempre é numa coisa mais tradicional, né? E a mulher, assim... O face card dela nunca é recusado. Mas eu esperava que fosse um vestido mais trabalhado. Não senti que tem ali um... Nossa, que esforço pra fazer esse vestido ser o mais bonito da noite. Que a mulher é uma das melhores da indústria. A Alison Jane, ela tava de Gaurav Gupta. Eu gostei em partes. Achei que a luva caiu muito bem. Achei que o decote... Eu amo esse decote de capetinha. Mas eu não gostei do vermelho da saia. Acho que ficou muito... Não sei. Me dá uma coisa meio... Assassina. É um vermelho muito sangue. E eu gosto muito do drapeado. Mas eu não sei se... Vende. Pra ocasião. Tá muito agressivo. Gosto daqui, da cintura pra cima. O cabelo belíssimo. As joias belíssimas. A luva. Se fosse um branco, um azul... Ah não, um azul bebê não. Um rosa clarinho. Acho que daria muito Old Hollywood. O Idris Elba, gente... Olha, eu vou dar dois pontos de consideração pelo esforço. Mas assim... O colete à prova de balas que ele tá usando... Eu gosto da ideia. Mas eu acho que... O casaco alongado... Conflita com esse colete à prova de balas. Tudo tá na mesma cor. O casaco tem um caimento estranho. Acho que é porque ele é reto. E aí não traz ali um dinamismo, né? Porque é sempre tudo muito cortado, ó. É uma linha horizontal nesse colete à prova de balas. Aí embaixo, lá na barra. Aí tem as linhas verticais do casaco com a gravata. A mulher dele, a Sabrina Elba, eu achei, assim... Pior ainda. Por quê? No pescoço a gente tem esse mesmo tecido que acompanha aqui na cintura. Esse preto que cai. Eu achei muito bonito o detalhe aqui do pescoço. Mas não acho que ele orna com essa forma muito definida do vestido branco. Gosto muito do desenho. Mas aí fica uma cor aqui no pescoço. Aí tem o branco do vestido. E por causa do fundo branco do vestido. Por baixo desse tecido preto que cai. Que também, lá embaixo, você vê que a barra fica um clarão branco. Porque ele não vai até o final. Se ele fosse uma coisa bem dramática, bem linfa. Que ele caísse, assim... Como é um tecido muito levinho, né? Parece um chifão, eu acho. Ele praticamente flutua em volta dela. Eu acho que se desse esse drama, seria muito mais chique. E aí, em comparação com o vestido. A cor do vestido e o corte. Eu acho que o preto fica muito... Apesar de ser um tecido muito levinho. Fica muito bruto. Eu achei muito mal resolvido. Os dois. E eles são belíssimos. Eu gosto do cabelo, da pulseira dela. Acho que se tivesse levado o contraste do vestido. Se bem que o vestido não tem muita salvação. Mas se tivesse colocado mais um contraste na maquiagem. Acho que ia ficar muito bom. A Saoirse Ronan, ela tava de Louis Vuitton. E assim, gente. Eu acho que ela entregou muito. Se a gente for olhar a peça na passarela. Eu nunca poderia imaginar que é a mesma que a Saoirse Ronan tá usando nesse tapete vermelho. Mas eu achei que tá um cabelo trabalhado pra ocasião. Gosto que é uma peça, assim, muito bem acabada. Apesar de ter ali um drapeado bem orgânico. Pra não dizer que só pegou um negócio aqui e enfiou por baixo do top. Eu achei que comedou. Porque tá uma coisa jovem, né? Ela, pra mim, gente. Essa mulher é a grandona da indústria. Tá um dos grandes nomes. Amei a Diva. Acho que ela é muito bonita. Acho que o preto aqui complementa ela. E não é um preto, né? Parece que tem um fundo azul. Nossa, eu gostei muito. Gostei da unha preta também. E só um anel e um colarzão. Nossa, achei belíssimo. Acho que ficou bom. Porque tem um pouco de pele aqui, né? Então tá um contraste interessante com o preto. E também ali, né? No abdômen. Nossa, belíssima. A Reese Witherspoon. Ela tava de Dior Resort 2021. Eu achei que ela vestiu melhor do que na passarela. Essa passarela tava muito legal, tá? Tinha umas coisas bem legais ali. E era bem moderno, assim. Tinha uma coisa mais militar. Muito militar. Xadrez. Mas eu acho que ficou muito Feira da Renascença. Do jeito que tava na passarela. Eu acho que a Reese conseguiu levar muito bem pro tapete vermelho. Porque tinha uma coisa, assim, mais Old Hollywood. Tinha um cabelo mais trabalhado, né? Tava um coque. Tava uma joia muito bonita. Eu acho esse vestido maravilhoso por conta desse floral 3D. Que até escapa um pouco aqui pra além do decote. Nossa, belíssima. Belíssima, Reese. Belíssima. Parabéns. Já de Fallout, o elenco... Tinha o Aaron Moten. Que eu amei a roupa dele. Me lembrou muito Michael Jackson em Thriller. Eu gosto muito do estilo do Michael Jackson, gente. Que era muito diferente, assim, pra época, né? É um popstar. E ele entregava muita moda. E só funcionava nele também. Nos outros parece muito caricato. Eu gostei que ele foi de monocromático, né? Um pouco de ousadia pros homens. Acho essa jaqueta meio militar muito bonita. Gosto da gola alta. Gosto muito do sapato. Bem tchuncudo. Que é esse sapato bem volumoso na sola. Gente, eu amei a roupa. Amei o acabamento da calça, né? Calça skinny. Odeio calça skinny. Já a Ella Purnell, ela tava de rabane. Eu gostei muito. Eu acho que tava muito casual pro tapete vermelho do M. Mas o rabane é essa coisa bem descomplicada, né? Gosto muito do acabamento desse vestido. É maravilhoso. Gostei muito do cabelo dela. Não é uma escolha de cabelo, assim, que contrasta muito bem com esse prata do vestido. Mas eu achei que tava muito... Como é um vestido, assim, bem cintilante. Eu achei que a maquiagem, aproximar ela do tom da boca, né? Aproximar do tom do cabelo. Acho que ficou muito bem resolvido, né? Disco diva. Nossa, belíssimo. Pronta pra after party. A Catherine O'Hara. Eu gostei. Achei chique. Era Oscar de la Renta. Tem um trabalho muito bonito no vestido. Que parece uma renda metalizada com pedras. Não sei. E, assim, o tule por baixo, pra disfarçar o tom de pele, é até perdoado, sabia? Nossa, o vestido é muito bonito. São cores básicas, né? Não tem muito como errar. Mas achei que trouxe um impacto ali. Apesar de ser básico, tem um brilho. O Jeremy Allen White. O feioso corpudo de Debert. Eu acho que a boca dele é muito fina. Ele parece pintura medieval, né? Aqueles retratos. Ganhou como melhor ator em série de comédia. Que, assim, uma grande polêmica, né? Porque Debert, gente, não tem nada de comédia. Fizeram até, antes de introduzir o Debert, fizeram até uma piadinha assim. Ai, no clima bem de Debert, a nossa introdução à série não vai ter piadas. Porque, gente, não é uma série de comédia. Pelo contrário. É uma série bem... Você fica com as emoções bem afloradas. Porém, o quesito pra encaixar ela ali na premiação foi porque tem menos de 30 minutos. E, tecnicamente, séries de 30 minutos são de comédia. Ele ganhou como melhor ator em série de comédia. E, assim, de fato, ele trabalha muito bem, né? Como Carmi. A roupa básica, né? Mas eu gosto do cabelo. O Ebon Moss Bacarati. Ele também ganhou como melhor ator coadjuvante em série de comédia. Ele é até mais engraçadinho, né? Porque ele é tão sem noção. Ele tava bonito, tá? De Boteca Vêneta. E a esposa dele... Gosto que ela foi numa coisa mais criativa. Mas eu acho que tava muito de umbreguinha, né? Pra um tapete vermelho. Esse detalhe aqui, ó, no decote do vestido. Eu acho muito estranho. Eu acho que é confuso. Eu gosto muito de roupa branca. Mas faltou uma sofisticação. Se é que você me entende. Porque era muita informação ali. E eu sei que o branco consegue disfarçar, mas... Ai, o Erebiri também estava de Boteca Vêneta. E, gente... Que pariu. Como essa mulher tá bu... Ela é belíssima, né? Ela foi uma das minhas favoritas da noite. Porque eu acho que a Boteca Vêneta tem um humor muito bem refinado. Que é muito difícil ver em outras marcas. A gente viu lá no início, com o Daniel Levy. Que tinha uma coisa mais... Uh! Fora da casinha. Eu acho que a Boteca Vêneta tem um humor muito contido. E sofisticado. Não consigo pensar, assim, em outra marca que tenha isso. Acho que a Aparelli tem, mas é uma coisa mais... Lúdica, né? Mais literal. Que tem lá as orelhas. Olho, boca. A Boteca Vêneta não. Ela é muito... Vou te fazer rir, mas é assim, ó. Só um... Fungadinha. Eu amei o acabamento do vestido. Que parece quando você amplia a impressão. E aí você vê lá os pequenos pontinhos de cor. Eu acho que o acabamento, por ele ser meio encerado, parece que foi tudo colado ali. Parece que foi feito, tipo, mosaico de papel. E depois encerou o vestido como se estivesse passando um verniz por cima. E você vê que o fundo do vestido, o forro, pela fenda dela ali, chiquérrimo. Acho que a silhueta funciona pelo trabalho da estampa. Porque imagina, se fosse um vestido muito elaborado no corte, com essa estampa ia ficar meio cafona. Gosto muito do caimento dele. Que parece, assim, que é um papel machê. É isso. Nossa, achei maravilhoso. E achei que o brilho complementa também o fundo branco do vestido. Porque você vê que é preto, vermelho e amarelo. E é um vermelho quase laranja. Amei que o brinco aqui complementou muito bem a beleza da Ayo. Gente, é uma das minhas atrizes favoritas. Achei que ela tava uma das mais bem vestidas da noite. A Lisa Colon também ganhou, tá? E ela foi como o melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Ela no The Bear, gente, ela parece Eu Quero Chorar. Porque eu amo ela demais. E o meu lado canceriano fala assim, a emoção tem que transbordar pelos olhos, né? E detalhe. A mulher estava concorrendo com a Meryl Streep. E levou a premiação do Emmy. E foi a primeira latina a ganhar esse prêmio. Ela tava usando o Christian Siriano. Eu tenho uma... Ah, eu tenho muita afeição pelo Christian Siriano. Que eu vi ele nascer no Project Runway. Caso você não sabe, ele começou lá. E aí ele fez umas sapatilhas. E depois foi crescendo, né? Galgando novos degraus na indústria. E aí agora ele faz alta costura. Eu achei bonito. Mas tava bem assim, mãe da noiva. Ah, eu não gosto de criticar o Christian Siriano. Mas parece a textura assim, de árvore de Natal. Só que sem estilante. Eu gosto assim, do prata ali. Apesar do fundo do vestido ter um brilho mais dourado. Achei que tava chique. Mas não tava tão sofisticado por causa da cor. Mas eu amei a diva ter ganhado. A irmã do Carmi, eu amei a roupa dela. Ela tava de Monique Lulieu. Gente. Eu amei a cor do vestido. O flow. O balanço. Nossa, achei muito, muito, muito bonito. Amei esse detalhe do véu meio assimétrico aqui. Essa capa. O caimento desse tecido é maravilhoso. Você não vê uma ruga ali. Ele só desliza no corpo dela. Abby, parabéns. Também uma das mais bem vestidas da noite. Eu amo essa cor. Spoiler do estúdio novo, tá? Isso aqui, gente, vai acabar em breve, tá? Já tô fazendo gaveta de vídeo pra ver se eu consigo botar a mão na massa. A Nindy Carlin, eu gostei. De novo, ela entregou aqui. Geralmente, ela não entrega tanto. Mas ela tava de Gaurav Gupta. E eu gosto quando vai de preto, mas tem uma textura pro tapete vermelho. Acho que dá pra sustentar, sim. Durante o evento. Ah, Nissi Nash. Eu amo essa mulher. Ela fazia cada coisa em seu lugar. Aí depois ela apareceu em Eu Nunca. Aí eu, nossa, lembrei. Vou me reapaixonar por ela de novo. Eu gostei, tá? Combina com a vibe dela. Mais de mãe da noiva. Passado que ela é sapatuxa. E a esposa dela estava belíssima também. Eu só não gosto dessa faixa. Mas elas foram de casalzinho, né? Complementares. Por isso... Ai, gente, eu vou dar nota 10, tá? Eu amo a Nissi Nash. Nossa, rainha do carisma. Ai, eu amei a roupa dela. Só acho que faltou uma joia no pescoço. O Chris Olsen, ele é Tik Toker. Eu gostei da ousadia. Mas eu acho que essa camiseta por baixo, mostrando esse peito, acho que deu uma barateada no look. Mas era Gucci. Então, assim, a gente espera que tenha um pouquinho de cafonagem. Esse acabamento de vivo, que é essa borda branca aqui, eu gostei, mas também deixou com uma cara de pijama. Não sei, gente. Tenho opiniões mistas. 50-50. O óculos, eu gosto do detalhe. Inclusive, gente, o meu óculos é Eora Eyewear, tá? Da minha amiga, Marcela Carrasco, que veio aqui em casa entregar. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado. E, gente, a mulher está entregando tudo, tá? Olha isso aqui. Isso não é publi, tá? É porque eu realmente estou apaixonado. E, assim, antes de saber que a marca ia nascer, eu já estava acompanhando os passos. Porque essa mulher viajou, não só o Brasil, como o mundo inteiro, para fazer essa marca. É cada detalhe, tipo assim, é uma bandeirinha do Brasil em ouro japonês. Quando a coisa é boa, a gente tem que compartilhar. E, amiga, eu te desejo todo o sucesso do mundo, porque tá bafo. Olha isso aqui, gente. Quanto que a gente vai ver esse tipo de acabamento, sabe? É muito luxo. A Brie Larson, eu amei a roupa dela. Ela estava de chanel, alta costura. Eu amei o lacinho. Ai, gente, sou muito um chanel boy, hein? Que eu comprei uma bolsa que parece muito uma chanel. Aí eu fiquei pensando, quando eu tiver minha chanel, eu sei que não vou ter dúvida. Eu vou pegar a bolsa para você ver. Ai, eu amei. Espera aí. Chegou. E, no mesmo dia, eu fui com ela para o show da Maraia. Aí eu gostei. Vou abrir aqui, ó. É um espaço muito legal. É meio vermelho aqui. E aí, eu nunca tinha tido uma bolsa que a alça é tão versátil. Ela fica assim ou de bolsa de sovaco. Ai, que não sei o quê. Minha chanelzinha. Ai, gente, quero tanto uma chanel agora. Foi bom, né? Fazer um teste. Não gastei nem 200 reais e pensei, hum, agora é só juntar mais 19.800 para ter uma chanel de verdade. Voltando aqui, a Brie Larson. Achei belíssimo o cabelo, os brincos. Eu tenho um pouco de antipatia dela, tá? Vou confessar aqui. Porque eu achei ela muito... Ai, milituda, arrogante. Pode ser milituda. Não precisa ser arrogante em qualquer contexto, né, gente? Eu gosto muito dos detalhes de aplicação aqui no vestido. A alça, maravilhosa. Gosto muito desse... Desse shape ano 50. Bem new look. Nossa, eu amei esse vestido. Eu gostei que tem um volume diferente aqui, ó. Na saia. Parece um vestido bem curtinho. Olha lá, a Ariana Grande, né? Do Velho Testamento. Nossa! Se não fosse essa saiona... Eu ia muito falar que a Ariana Grande do Velho Testamento. Principalmente por causa do cabelinho. O lacinho, gente, eu amei. Sou suspeito pra falar disso, né? Do elenco de Abbott Elementary, eu gostei da Kinta Branson. Achei que o vestido tava maravilhoso, exceto por um detalhe. Esse caimento aqui, ó. Dessas faixas da saia que vem assim por baixo. Esse tecido meio vinílico. Eu achei maravilhoso. Na passarela, ele tinha luvas. Acho que ela soube adaptar muito bem pra esse tapete vermelho no styling. Amo os lações. É um vestido, assim, muito ocupado. Porque tem muita coisa acontecendo. Eu só tiraria, assim, deixasse uma saia lisa. Sem essa textura de faixas. Mas de resto, maravilhoso. Uh! Todo mundo odeia o Cris. Quis mostrar que ele tinha braços. Assim, é do Tegabana. Eu odeio calça skinny. Odeio essa bota que encontra, assim, ó. Junto com... É muito 2011 pra mim. A bota tão colada no corpo. Encontra com a calça skinny. Eu gostei das joias. Achei muito fubanguinho. Essa camisa sem manga. A Judy Foster não é do Abbott Elementary, tá? É pra outra coisa. Ela ganhou como melhor atriz em série limitada ou antologia. Com o True Detective. É o primeiro Emmy da carreira dela. Fiquei passado. Ela tava, gente... Sabe aquele filme futurista que eu tenho um aeromoço, eu tenho um padre, uma pessoa da igreja, uma madre, né? Eu achei chique a Louis Vuitton. Mas é que eu achei muito caricato. Não sei explicar. Tá bonito. Eu só acho que tá meio fantasia demais, sabe? De filme futurista. A Jillian Anderson. Eu sou obcecado por ela. Eu amei. Eu amo esses vestidos que na frente ele é mais sequinho e atrás tem um grande volumão. Como se tivesse uma cauda acompanhando. É a Emilia Vickstead. A Carol Ribeiro. Ai, gente. Eu amo a Carol Ribeiro. Ela tava de Roland Morettes. Ou Moret. Eu achei belíssimo, tá? Eu amei esse detalhe que a capa se junta com esse decote aqui do vestido. E assim, o editorial dele tava com um sapatão, né? Eu achei mó diferentão. Nossa, gostei muito dessa marca. Ai, eu amo essas coisas assim. Só esse derapeado que cai. Ai, acho de uma elegância. A da Vine Joy. Ela tava de Sophie Couture. Eu achei muito moderno. Acho que no VMA cairia super bem. É que eu já não sei. Não sou muito fã de capuz. Eu acho que a cor dá uma afastada, né? De marca texto. A Lily Gladstone, ela tava de Rodarte. O que você achou? Eu, Breno, achei maravilhoso. Repara nos acessórios que ela tá usando. Que complementam tudo. Eu achei a beleza dela muito bonita. O cabelo, o vestido. Apesar de ser preto, é isso. Tem uma coisa meio... Uou! Não esperava que isso aqui tivesse nesse vestido. Nossa, achei maravilhoso, gente. Uma das mais bem vestidas da noite. O Bowen Yang, ele tava indicado por causa do SNL. De melhor ator coadjuvante. Roupa de cassino, gente. Gosto, assim, pontos pela ousadia. Que, né? É difícil pros homens ousarem. E só. Terno branco eu acho arriscado. Quando você coloca essa blusinha aqui. Que, assim, é bonita. É trabalhada. Tem toda uma história por trás. Mas parece bata. De senhoras. Que a gente compra, assim, 3 por 30. Não gostei, não. O elenco de Drag Race, gente, eu amei. Que elas estavam lá, belíssimas. A única que eu achei mais estranha... Nossa, tem uma aqui que parece a Carmilla Loures. Não vou falar quem é. Eu amei a que tava de Elza. Amei a Itezucha. Amei a Lídia, do Birol Juice. Ah, eu gostei de todas. A ganhadora da última temporada foi a Nínfia Wind. Eu gostei muito do jeito que ela... Que ela levou o glamour numa linguagem drag. Eu amei que ela tava de um catsuit. Um bodysuit, né? Que veio até a cabeça. E ela maquiou por cima. Amei o cabelo. Amei as cores. Parecia uma planta. Sabe quando a orquídea tá nascendo? A raiz, assim, ó. É o cabelo dela. Eu amei, gente. Amei. Acho que entregou demais. E, assim, esse... Essa capa de orquídea... Eu acho que deu uma mutada, assim. Uma aliviada no verde neon do bodysuit. E a Rupaula, eu amei que ela estava de cowgirl. Cow... Cow... Cowru. Gosto do óculos. Gosto da bota toda trabalhada. E parece que ela é botã por causa do solado. Amei. Que a Rupaula é bem, tipo... Ai, você drag. Você bem espalhafatosa. Como a minha, eu vou ser mais... Ai, padrão. O povo de bebê rena, eles também foram bem premiados lá. O Richard Guedes, inclusive, foi como melhor ator. Ganhou dois prêmios que eu não anotei, perdão. Mas eu queria falar muito do look dele. Que, de novo, parabéns pela ousadia. Mas, putz. Que sapato feio. Que não combina com o resto da roupa. Eu achei o cute muito mal resolvido. Que não tem, assim, um plissado. Gosto da gravatinha, mas também está mal jambrada, né? A pochetinha aqui, eu sei que ele queria honrar as raízes dele, mas... A Jessica Gunning, ela ganhou também como melhor atriz coadjuvante. Em série limitada ou antologia, tá? Por isso que não concorre lá com a outra de The Bear. Ela estava de rodarte. Eu só acho que as flores complementam muito bem o look. Mas queria que elas não tivessem só concentradas aqui. Ela deu um discurso muito emocionante, inclusive. Mas eu queria que elas tivessem, pra todo o vestido, numa coisa mais 360. Também não sei se essa cor de flor complementa o look, tá? Que tá dando ali um contraste com a pele dela. A Nava Mal, que é a namorada dele na série. Ela estava vestindo o Jigigude, que é vestido de drag. Posso ser sincero? Eu não gosto do acabamento do vestido com o desenho. Porque eu acho que ficou demais. Eu gosto muito do caimento, tá? Essa coisa mais dura, mais estruturada. Mas não acho que precisava desse meio babado aqui, né? Dessas curvas aqui. Acho que distraiu. Principalmente porque ele reflete muito, né? Então você não sabe o que é reflexo, o que é trabalho do vestido. Muito busy. A Sarah Paulson, gente, eu amei o look dela, tá? É prada. Eu fiz questão de olhar a parte de trás. Eu amei que o vestido, ele tem essa parte azul que parece uma túnica. Aí atrás tem um laço, mas também tem uma sainha que complementa e dá uma cauda. Eu amei o styling, tá? Tudo com um toque de branco. Achei muito sofisticado. Eu gostei que tem uma fenda atrás. Nossa, eu amei esse look, gente. Ela estava com a Roland Taylor, né? Que é a esposa dela, eu acho. Nossa, eu achei belíssima a roupa dela. O cabelo. Acho que ela estava chiquerma. Uma das mais bem vestidas da noite. A Kristen Wiig... Amiga, eu não te conheço, mas assim... Uau. Ela sabe de Oscar de la Renta. Gente, esse vestido... Eu não sei. Eu queria muito saber como ele foi feito. Se você souber, comenta aí. Sabe quando o ônibus... Eu não sei se tem ainda, não reparei. Mas o ônibus tinha uns pisos... Eu pego o ônibus, tá, gente? Tem uns pisos, assim... Que ele é meio... Tem uns três risquinhos. Parece que o Wolverine foi lá e fez um trabalho. Tá me lembrando isso. Eu amei o verde cromado. Nossa, gente, tá muito bonito. Já pra Devery Jacobs, de Reservation Dogs... Acho que não precisava da calça. E acho que não precisava do Oversized no blazer. Mas eu gosto dos babados. Por falar em babados... Vamos falar do povo de Only Murders in the Building. A Selena, gente... Ela não é uma celebridade que vai entregar fashion. Ela vai entregar carisma. Quando ela apareceu lá na Paris Fashion Week... Eu pensei assim... Nossa, a Selena tá indo pra moda? Mas é porque a Selena não tem um estilo definido. Aí dá uma pena, né? Dado o tamanho da Selena... Acho que ela poderia muito ser reconhecida também pelas roupas que ela veste. Juro, a Selena não tem um estilo definido. Não tem uma peça que você fala... Nossa, essa é a cara da Selena. Acho que precisava, assim, de um trabalho de um estilista bom... Que pegasse ela no colo e falasse... Ei, vou te vestir do tamanho da celebridade que você é. Acho que fica sempre um tom muito senhorio. Muito pra além da idade dela. Gosto do trabalho de pedraria do vestido. Mas, de novo, é preto. E aí? Se fosse branco, já ia dar um tchan. Ela foi indicada como a atriz principal em série de comédia. Não levou. E esse vestido era da Ralph Lauren. E ela tava de Tiffany. Parecia... Deixa eu dar um zoom aqui. Porque parece que ele é meio um veludo. Por causa da saia aqui, eu vejo um brilho. Ai, gente. Mas não é uma fashion girl. Entendeu? Diferente da Barry Strieff. Eu usaria essa roupa. Ela tava de Alexander McQueen. Eu amei a bolsa. Eu amo o sorriso da Mary Strieff. Ai, pra mim ela é uma santa. Ai, tava uma das mais bem vestidas também na noite. Eu amei esse tom. Achei o corte muito bem feito. O Steve Martin, né? Homens. Por isso que eu tenho que dar um crédito, né? Não tô sendo machista. Mas, porra... É assim que você vai pro M, sabe? A Elizabeth Libich, que... Eu falo assim porque... Botei na Polônia, né? Poxa. Ela ganhou de melhor atriz com adjuvante em série dramática. Por causa de The Crown. Não gosto da Princesa Diana dela, tá? Eu gosto da anterior. Ela tava de Dior. A Laverne Cox. Amei. Amei que ela tava bem dramática. Bem... Uma coisa meio sucubos. Só acho que errou um pouco na base. Ou, às vezes, a iluminação. Mas o rosto dela tá muito mais escuro que o resto. Achei bem viúva, assim... De Sugar Daddy. Nossa, belíssima. Rex. Você já assistiu Rex? Rex. Eu recomendo. Eu amo a Jean Smart. Acho que... Nossa, essa mulher... Quando ela entra em cena, parece que ela leva um capeta no corpo. Nunca vi. Ela vai ser tão cachorro. E ser tão boa atriz. Você consegue achar que ela é assim na vida real. E se for, melhor ainda. Gosto do vestido dela. Acho que tava, assim... Safe. Gosto do detalhe da capa. Que tem uma coisa mais diferentona, assim. E do vestido, que tem um azul profundo. Eu só acho que ela podia estar mais maquiada, tá? Porque o vestido é escuro. Pedia, né? Uma coisa mais... Wow! A Honey Binder, que... Contra a cena com a Jean Smart. Ela ganhou... Rex levou como melhor série de comédia. Mas ela não levou prêmios. Ela é muito boa. Ela é bem fleabag das ideias. Eu acho esse vestido estranho. Parece que ela tá vestida de cortina, né? Sabe quando a cortina tem esses acabamentos? Essa textura... Eu acho que se fosse no vestido inteiro... Seria muito mais impactante do que ser só aqui no busto. Parece um monte de tecido enrolado, né? Aí tem um acabamento estranho. Às vezes se fosse um mullet ali na barra... Gostei não, gente. Maya Rudolph. De... Como pessoa, um encanto. Como entregas de moda... Chloe, né? Bem senhorio. A cor triste, né? Parece que tava faltando tinta e... Pintaram com café. Gostei não. Sofia Vergara. Amo a Diva. Mas achei muito básico também. Do Tchegabana. Vamos aos cinco piores da noite. A Nichelle Turner. Eu gosto muito do vestido, mas não gosto da escolha de tecido. Porque olha como que divide na saia. A saia tá horrorosa. O corset tá lindo. Mas a saia... Ai, distrai demais. É Sérgio Hudson. A Greta. Greta. Meu nome não é Greta. Gente, eu achei esse vestido a coisa mais feia do mundo. Que pariu! Parece que a pessoa tava inspirada... Naquele vestido de ganso das branquelas. É Loeve. Eu acho que a Loeve... Do mesmo tanto que acerta, erra. Ai, gente. Ela tá igual a capa de botijão. Nossa Senhora. O pezinho aparecendo. Que pobreza. A Laura é dirty. Putz. Putz. Eu gosto. Não gosto. Eu não gostei... Do colar. Achei que deu um toque muito riponga. Bem anos 60. Querendo... Anos 70. Riponga dos anos 70. Querendo ser glamourosa. Ai, gente. Eu não gosto do estilo riponga. Acho muito... Blá. Blá. Ai, eu achei esse vestido feio. Nossa, muito feio. Muito mal cortado. Muito volumoso. Muito duro. Tecido. Ai, não gostei. Entendo a referência ali de alfaiataria. Mas acho que nada combina com nada. O cabelo e a maquiagem não combina. A cara dela tá pálida. Não combina com a joia. Eu não gosto desse verde com vermelho. Ai, não. Nem, nem, nem. O Harvey Guilherme, ele tava de Christian Siriano. De novo. Não gosto. Agora eu tô criticando quem fez a peça. Eu amo o Harvey Guilherme. Em todos os eventos ele entrega muito bem. Mas acho que nesse aqui em específico o Divo errou. E tudo bem. Tá muito feio. Essa transparência na parte de cima. Acho que podia ser um pouco mais escuro. Pra não passar tanto. Porque deu muitos contrastes de cor. Tem o branco da camisa. O branco por baixo dessa peça. Ai tem a lapela. Que tem outra textura. Ai tem um monte de linha cortando. Ai tem o braço dele. Que dá outra cor. A pose meio super herói. Com essa mão assim de ação. A cauda. Dos males. O menor. Que que é? Tô pagando a Lady Kate. Ela foi horrorosa. Meu Deus do céu. Que cor feia. Que cabelo estranho. Com combina com o resto do look. Porque colado aqui. E todo o volume lindo embaixo. Mas aqui ó. Pregado na cabeça. A bolsa ruim. O colar ruim. Os anéis ruins. O salto ruim. A parte de baixo do vestido. Horrorosa. Aqui no decote. Essa coisa de camisola. Minha filha. Que que é? Tô pagando. A Lisa Ann Walter. Ela tá parecendo trufa de limão siciliano. Nossa. Tá muito feio. Esse cabelo não tem nada a ver com essa cor desse vestido. Gabi Charbache. Minha filha. Queima essa roupa. A Janelle James. Ela tava vestindo marquesa. Gente. A marquesa passou por um grande baixo. Né? Porque a dona da marquesa. Que era a Georgiana Chapman. Era casada com o Harvey Weinstein. E eles se separaram. Depois da estreita. Que vestido amassado. Uns drapeado. Feio. Uns flor mal resolvida. E pra piorar tudo. Essa sandália. Que parece ter um azul ali. Ah não. É a marcação. A sandália é preta. Continua feia. Agora os melhores da noite. Gente. A Ewa Aliud. Ela tava vestindo. Eman Alaijan. Muitos parabéns. Por quem soube usar essa cor. E ficar bom. O vestido. A gente vai ter que ver um 360 dele. Ele tem um lacinho atrás. Que eu achei maravilhoso. O cabelo dela tava perfeito. Ela é linda. Eu amei as joias. Nossa. Esse ocre. Nessa textura de vestido. Tipo assim. Minha filha. Você que é o mundo. Eu te dou. Nossa. Eu amei. Amei as plumas. É o meio detalhe preto atrás. Deu uma quebrada. Eu gosto desse corte aqui no vestido. Essa modelagem. Nossa. Achei maravilhoso. Achei esse detalhe preto aqui. Elegantérrimo. Putz. Vamos falar da maioral. Nicola Coughlin. Que eu não sei se é assim que falo o nome dela. Mas ela tava de Prabal Gurung. Que sorte, né? Viver no mesmo momento que a Nicola Coughlin é famosa. Ela entrega muito. Esse vestido é maravilhoso. A modelagem é perfeita. Ela é linda. Eu amei a maquiagem. Que assim. Não é uma maquiagem óbvia. Com esse olho muito laranja. Essa bochecha muito laranja. Deixa eu dar um zoom. E tem um negocinho vermelho aqui. Gente, que mulher bonita. É um laranja meio rosado, né? Um salmão na maquiagem dela. What? Christine Scott Thomas. Ela tava de mil mil. Eu achei esse vestido um dos mais bonitos da noite. Esse franzido aqui na gola. Eu gostei muito das luvas. O jeito que o vestido faz uma capa. Atrás dela. E no meio assim da saia. O sapato. Nossa, complementa muito bem o dourado. Dos acessórios. O sapato. Do cabelo. Gente, que mulher bem vestida. Eu quero ser amigo dela. Eu também quero ser amigo do Alan Cumming. Junto com o Ted Von Ransom. Que fez a roupa dele. Eu quero essa roupa. Eu achei chiquérrimo. Ele tava com uma medalha da bandeira trans. Não, vamos dar um zoom aqui. Gente, era isso mesmo. Nossa, que divo. Eu não sei se você reparou. Mas a gravata é de um xadrez diferente. Nossa, tipo assim. Entende como dá pra ir diferentão. Ousado. Muito bem vestido. Ai, eu quero essa roupa pra mim. Ref das refs. O cabelo. Nossa, que divo, Alan. Que divo. O Cris Perfetti. Eu amei. Ele tava de Christian Siriano. O babado aqui. Dessa blusa. A calça. A gola. Vitoriana. Nossa, perfeito. Eu super usaria esse look. Eu quero esse look. Christian Siriano. A terceira maioral era a Callie Reis. Ela tava de Giovanna Luiz. Nossa, parece um nome brasileiro, né? A Callie Reis. Amei a roupa dela. Amei, amei, amei. Amei as refs indígenas. A Skypie Marshall. Christian Siriano. Monocromático. Repare, gente. Que essa mulher tava parecendo uma estalta viva. Olha o brilho dourado na barra do vestido. O Christian Siriano aqui deu todos os nomes possíveis que ele poderia dar. Eu gosto do desenho do vestido que é nada óbvio. Tem um detalhe muito brutalista aqui. Na parte de cima, né? Que é um volumão, assim, ó. Gente, é a minha primeiríssima da noite de videopódio com a Adriana Naomi King. Jean-Baptista Vale. Você vê que tem uma diferença de cor das flores pro vestido. É um vestido de, ah, é periguetinha, vagininha. Tem um volumão atrás. Eu amei esse volumão. Eu achei muito, muito bonito. Divide o primeiro lugar com a Skypie Marshall. Esses foram os melhores. Tivemos os piores. Tivemos também os prêmios que foram distribuídos na noite. E eu quero saber a sua opinião. Eu acho que o Emmy e o Golden Globes entregam muito aqui, ó. Pau a pau. Mas quero saber de você. Qual a premiação que mais entrega? Quem mais entregou nesse tapete? E quem deveria voltar pra casa e tentar entregar de novo, né? Porque não veio aí. Gostaram dessa análise? Eu tentei ser um pouco mais técnico. Porque eu tô estudando muito, né? Costura. Porque eu tô fazendo aula de novo. Então me dá esse feedback aqui também. Teve uma xoxação também que eu não posso deixar de xoxar. E no mais, muito obrigado pela sua companhia aqui, meu cristal. Muito obrigado também aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!